E aí, irmão, tu me dizes que estou num deserto Não tenho alegria, esperança, não sinto Deus perto Pois um desânimo dominou todo o meu ser Tu me dizes tanto que tenho lutado E agora minhas forças acabarão Eu não sei mais o que fazer Olha, irmão, eu te digo não te desesperes Pois eu entendo que seu caso é muito sério Qual é a causa que Deus não pode resolver Creio num Deus que eu conheço Por experiência eu te esclareço Te prepares, pois Deus vai te promover Quando estamos nos desertos Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Bom dia, bom dia, pastoras da Sanete Bom dia, pastor, bom dia povo de Deus, bom dia essa família linda Família pão da vida, um sábado abençoado Um sábado guardado por esse pai maravilhoso 31 de julho, chegou o final do mês Amados queridos, a nossa mensagem de hoje é Vencendo o desânimo, levantando a bandeira da vitória Vamos entrar na mensagem, compartilhe para ajudar outras vidas Levando o ira de Jesus Exato, vamos falar agora Da mensagem de Deus para o seu coração Uma mensagem De ânimo Da parte de Deus Para você que tem às vezes Buscado respostas na sua vida Essa palavra É uma palavra Que vai lhe dizer que o desânimo Precisa ser vencido Na sua vida mediante a fé E a decisão firme do seu coração De mudar as atitudes da sua vida É que vão decretar essa vitória Amados queridos, as dificuldades da vida Às vezes pressionam tanto Que pode até nos deixar sem fôlego O desânimo é assim mesmo É aquele estado de prostração De indisposição Falta de vigor Aquele momento em que você quer desistir de tudo É uma condição de abatimento De tédio, de amargura De preguiça Pela qual normalmente Todas as pessoas passam Em algum momento da vida Mas a vitória está em Jesus Cristo Sobretudo Devemos nos encher do ânimo E da disposição Para seguirmos com Jesus Para a vitória A palavra de Deus Em 2 Coríntios 4, 8 e 9 Diz de todos os lados Somos pressionados Mas não desanimados Aleluia Ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Às vezes Você se sente desanimado Porque está vendo as coisas De uma ótica muito negativa Aleluia Parece que tudo Já não se resolve mais É como se você entregasse Os pontos E olha Você precisa reconhecer Que o seu estado De desânimo Ganhe consciência De que o desânimo Pode tornar-se um mau hábito Mudar o status Da sua vida De positivo para negativo Você precisa Antes de mais nada Reconhecer essa condição Para poder ter forças Para lutar e vencer A sensação de tristeza Nos traz A preguiça A falta de vontade De lutar pela vida Nos traz Um tédio Grande Que nos leva A um nível emocional Muito baixo A autoestima Começamos a olhar Para nós Como se fôssemos Fracassados Mas não é isso Que a palavra de Deus Diz Nós precisamos Estar animados Motivados A lutar Precisamos avaliar As causas Que nos causam desânimo Isso é um importante passo A autoanálise Quando você para E começa a meditar Sobre o que levou você A querer desistir De tudo As palavras Que foram ditas Os problemas Financeiros O problema Do cansaço físico Mental A falta de fé A insegurança A sua pouca Produtividade A falta de oração Principalmente Falta de contato Com Deus Problemas sentimentais Tem pessoas Que amam Outra pessoa E se entregam Na área emocional De uma forma Tão intensa Que quando ela É afetada Pronto Desmonta tudo Se distancia Até de Deus Mas você tem Seu namorado Sua namorada Seu esposo Sua esposa Mas se as coisas Não vão bem Entre vocês Vocês tem que Resolver Essa situação Para que Essa indiferença Essa frieza Dos sentimentos Não atrapalhe Outra área De sua vida Que você possa Orar e pedir A Deus Que restitua A união Entre vocês Porque você Está se sentindo Prejudicado Esquecido Esquecido E as vezes Até Pensando em Desistir De tudo Porque o amor Não está dando certo Sabe amado Todos nós cristãos Sabemos que A nossa força Não vem de nós Ela vem de Deus E a nossa força Está condicionada A nossa fé As circunstâncias Especiais De nossa vida A nossa vida Espiritual Ela precisa Estar bem Para que a gente Também se sinta bem Quando você Não está bem Espiritualmente Tudo vai dar errado Quando você Está desanimado Parece que as coisas Não avançam A vida não muda Talvez não seja você Mas você conhece Alguém que está Passando por um momento De desânimo De frieza espiritual E a forma De enfrentar isso É encarando Como um desafio E dizer Vou vencer esse desafio Porque Deus está comigo O meu Deus Ele é o Deus do impossível Podemos até Ficar tristes Mas isso é Por pouco tempo Pois Jesus É a nossa esperança Você veja bem Que a palavra de Deus Ela traz Um novo sentido A nossa vida E vai nos encher De alegria Veja o que diz 2 Coríntios Capítulo 1 Versículos 3 e 4 Bendito seja O Deus E Pai Do nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias E Deus De toda a consolação Que nos consola Em todas as nossas Tribulações Para que com a consolação Que recebemos de Deus Possamos consolar Os que estão passando Por tribulações Exatamente isso Muitas vezes Você está assumindo Uma condição Em que você se sente Fragilizado E na sua fragilidade Você vai ajudar Outras pessoas Que estão precisando Que estão precisando Ser consoladas E firmou-me Seguro O que diz o Salmo 34 Com licenças 3 Mas o Senhor É fiel Ele os fortalecerá E os guardará Do maligno Deus nos guardará Das tentações Que nos leva Às vezes A querer desistir De tudo A jogar tudo Para cima Não fique triste Não deixe a sua alma Ficar assim Porque Deus quer você Com esperança Nele A palavra de Deus Diz que o nosso Deus É a esperança De Israel Então Deus tem algo Tremendo para realizar Na nossa vida E nós não podemos Nos entregar Às situações Se você se entrega Você já está derrotado As pessoas Elas batem palmas Elas aplaudem Aqueles que tem coragem De vencer Tome essa decisão Não deixe a depressão A tristeza Romper dentro do seu coração Sufocar você Porque isso sufoca Tira a vontade de lutar Deus está com você E ele não quer Que você fique triste Veja o que diz O Salmo 42, 11 Porque você está assim Porque você está assim Tão triste Ao minha alma Porque está assim Tão perturbada Dentro de mim Põe a sua esperança Em Deus Pois ainda o louvarei Ele é o meu Salvador E o meu Deus Aleluia Aleluia Está vendo aí O Salmo 42, 11 Porque está triste A minha alma Porque está batida A minha alma Porque se perturba Dentro de mim Aleluia Nós temos que nos humilhar Somente debaixo Da mão de Deus E de mais nada Não deixe ninguém Te abater Não deixe que o seu Relacionamento amoroso Atrapalhe o restante Da sua vida Lembre-se Você pode estar em crise Apenas numa área Da sua vida Mas se tem uma área Da sua vida Que você não pode deixar Entrar em crise É a sua relação Com Deus Aleluia É a sua espiritualidade Primeiro a Pedro 5, 6 e 7 Portanto Humilhe-se Debaixo da poderosa Mão de Deus Para que ele O exalte No tempo devido Lance sobre ele Todas as suas ansiedades Porque ele tem Cuidado de vós Pronto Humilhe-se Somente Debaixo Da potentosa Mão de Deus Lembre-se Que todos os sentimentos Que a gente tem Em relação A outras pessoas Imaginando Que não haverá Mais ninguém Para nos fazer felizes Isso não é verdade Aleluia Nós temos que batalhar Para salvar O nosso amor O nosso cônjuge O nosso casamento O nosso relacionamento Mas não podemos Deixar que isso Afete a nossa vida Em todos os aspectos A ponto de destruir Tirar a nossa alegria Nos afastar Da presença de Deus Não, isso não pode acontecer Você tem que permanecer Firme Na presença do Senhor Para que Deus Em tempo oportuno Dê a você a vitória Prossiga a sua jornada Trabalhando O trabalho é terapia O trabalho faz bem A saúde Prossiga a sua jornada Trabalhando E Deus te dará a vitória Porque o nosso Deus É grande É poderoso E é maravilhoso Tá bom? Receba essa palavra No seu coração E vamos fazer agora A oração da manhã E compartilhe Esta mensagem Com outras pessoas Tem muita gente Precisando E você será Canal de bênção Na vida Dessas pessoas Aleluia Nós vamos agora Pai, Deus Deus te abatido suporta mais caminhar sozinha, Deus, Tu és Deus que conforta, Tu és Deus que tem o Teu Consolador, o Espírito Santo, envia Teu Santo Espírito, Deus, envia, Senhor, para que Ele possa fazer morada nos corações dos Teus filhos, envia Teu Santo Espírito, Deus, para que Ele possa trazer novidade de vida, sim, Deus, novidade de vida para os Teus filhos e Tuas filhas, porque, paizinho querido, nós sabemos que nós precisamos da Tua direção, do Teu amor, do Teu carinho, por isso pedimos, Pai, que o Senhor visite agora cada coração que está sentindo-se só, Deus, a Tua palavra diz que o Senhor nunca nos abandona, Pai querido, Deus amado, a Tua palavra diz que o Senhor sempre está do nosso lado, que a Tua mão sempre está estendida, que o Senhor é o Deus que cuida do Teu povo, então cuida, Deus, agora, das Tuas filhinhas, dos Teus filhinhos, enche-os da Tua presença, Senhor, enche-os da grandeza, Senhor, do Teu amor, para que sintam o Teu amor, se sintam fortalecidos para prosseguir na oração, Deus, para prosseguir clamando a Ti, pedindo a Tua provisão, a Tua providência, sabe, Paisinho querido, o Senhor pode todas as coisas, por isso nós estamos aqui diante de Ti, na Tua presença, pedindo, Deus, o Teu mover, Senhor, na vida dessas pessoas, enche, Deus, essas pessoas de vida, de alegria, de paz, para que possam cantar o hino da vitória, maravilhoso, Pai, eterno Deus, visita as famílias que estão sendo afetadas pelo adutério, afetadas pelas drogas, pela bebida, Senhor, afetado, Senhor, por sentimentos ruins, mas Tu és o Deus que cura, que sara, que salva, por isso nós estamos aqui pedindo, meu Paizinho querido, pedindo a Tua intervenção, Pai, pedindo que o Senhor possa olhar para cada um de nós, com Teu olhar de misericórdia, com Teu olhar maravilhoso, Pai, abençoa, Deus, todos que têm compartilhado estes vídeos, essa mensagem, todos que são dizimistas, ofertantes da Tua obra, Deus, aqueles que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a Tua obra, aqueles que oram e pedem oportunidade para abençoar a Tua obra, ó Deus, Pai querido, move os corações, toca os corações para abençoar a Tua obra, e abençoa a todos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, é isso que nós pedimos, Senhor, cura os enfermos, fortalece a todos, na Tua presença, a fartura de alegria, e nós agradecemos, no nome de Jesus Cristo, amém, meu Pai, amém, glória a Deus. Muito bem, amados, muito obrigado, fiquem na paz, daqui a pouco, com a permissão de Jesus, vamos nos encontrar no culto do lar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia, paz. Um beijo no coração de todos, em nome de Jesus. Obrigado. Um beijo no coração de todos, em nome de Jesus Cristo, amém, glória a Deus.